E parou, é nessa onda que eu vou, educadora, é nessa onda que eu vou, educadora, é nessa onda que eu vou, educadora, educadora. ZYK 531, ondas médias, 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Na internet, educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência, educadora meio-dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. A sua voz, a sua vez. Educadora meio-dia. Oferecimento Despachante Novo Mundo, Luiz Pântano, 578 Novo Mundo, 3442-8027. Meio-dia e 30 minutos, muito boa tarde a todos. Começamos mais uma semana, mais um Educadora Meio-dia, nesta segunda-feira, dia 9 de outubro. Segunda-feira... Olha, eu não vou dizer que já está com cara de fim de semana, por quê, né, gente? Aí vai ser demais. Mas como tem, né, um feriadinho no meio da semana, eu estava falando sobre isso com o Ivan, então, com certeza, parte do serviço público será paralisado por conta do feriado, dia 12 de outubro. Aliás, muita gente confunde, né, Bruno? Boa tarde, porque 12 de outubro é dia das crianças, mas, na verdade, o feriado é por conta do dia da Padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida, né? Boa tarde. Boa tarde, Nani, boa tarde, Tayla, boa tarde a todos os ouvintes. Feriado da Nossa Padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E esse ano, uma comemoração ainda mais especial pelos 300 anos da aparição da imagem de Aparecida. Então, a maior parte dos brasileiros, dos católicos, são devotos de Nossa Senhora Aparecida, é a Padroeira do Brasil. Então, as comemorações neste mês de outubro, na verdade, no ano mariano, no mês de outubro, ainda mais especial. E nessa semana que a gente começa, para quem é católico, para quem é devoto de Nossa Senhora Aparecida, é uma semana extremamente especial e abençoada. Bom, eu sou espírita, Bruno, mas você sabe que eu adoro Aparecida, já fui muito com a minha família, o meu pai gosta, né? Ele tem aquela coisa de, sabe, Benzer, a chave? Então, toda vez que trocava de carro na família, nós íamos até lá. Ou em qualquer outra ocasião, é um, assim, você chega lá na Basílica. Primeiro que a igreja é linda, né? Vamos combinar. Eu gosto muito de igreja, gosto muito desse tipo de arte. Então, você já chega, já tem uma paz, tem missa de hora em hora, então não precisa marcar horário. E acho que é um local, assim, onde você se comove muito, porque tem muita gente pagando promessa, fazendo sacrifícios, pessoas subindo escadarias que tem ali na Basílica, de joelhos, enfim. Então, eu acho que é um local onde, realmente, a força de Deus é enaltecida e não recebe somente católicos. É claro, né? A massa maior é de católicos, mas eu acho que a Basílica, ela passa essa mensagem para pessoas de qualquer religião, né? Sem dúvida. A estrada já é um lugar muito bonito, diferenciado, né? Quando você chega, vai se aproximando da cidade de Aparecida, você não tem como não sentir uma energia diferente, uma sensação diferente. Quando você está lá, é inexplicável. É inexplicável e quando você chega em frente à imagem, perto da imagem, dentro do santuário, na sala dos milagres, em todo o santuário, eu sou muito suspeito para falar, porque eu realmente me emociono demais. Eu acho que todos os católicos, todos os devotos também se emocionam e mesmo quem não é da religião católica, mas é cristão e mesmo quem não é, como você disse, você espirta e sente alguma coisa diferente. Não tem como não sentir. É um lugar muito abençoado e muito especial. Tayla Ramos, boa tarde. Boa tarde, Nani. Nós falamos do feriado, né? Desta semana e a previsão do tempo. Estava chovendo, agora que eu estava no colóquio, a hora que eu entrei para o estúdio, estava uma chuvinha boa, preguiçosa. Será que vai ser assim durante a semana toda? Chuvinha, mas o calor intenso? Pois é, Nani. Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, tem uma previsão de tempo mais estável. Essa semana, a partir de amanhã, o tempo fica mais firme, o sol aparece na região. No final de semana, teve uma chuva aí que não era prevista, né? Havia previsão de chuva mais intensa para o litoral. No fim das contas, choveu bastante também aqui na região no sábado. E agora, então, para os próximos dias, tem previsão de tempo mais estável, dias mais ensolarados e quentes. Inclusive, então, até agora, há previsão para o feriado aí. É de um feriado com bastante sol e bastante calor aqui na região. Meio dia e 34 minutos, nós estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, pelo WhatsApp 992225124, pelo Facebook e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem sobre qualquer assunto. E o assunto que a gente vai falar agora é sobre a Praça Vitório Bortolã. Quero já pedir para o Gustavo colocar umas imagens. Inclusive, quero dar o crédito aqui. Essas imagens foram postadas no Facebook do Ivan Schutzer. O ouvinte Gustavo enviou essas fotos para a nossa redação. Bruno, olha a situação desta praça. Gente, é um lugar tão bonito de Limeira. Olha só as fotos. O Gustavo vai passar as fotos, mas pichada, com a pintura aí totalmente descascada, inacabada. A praça está suja. Então, eu não consigo entender por que o poder público não cuida de um patrimônio desse que é de Limeira, né, Bruno? Lamentável. Pois é, Dani. Lamentável. Essa praça, na verdade, é Vitório Bortolã Filho. Inclusive, o nome do meu saudoso pai. E está abandonada há algum tempo. No ano passado, ela passou por uma pequena reforma. O Palacete foi pintado. E aí tem aquela dúvida também, se esse é o Palacete Tatuibi ou se o Palacete Tatuibi... É, em relação ao nome, né? É o nome do prédio da Câmara Municipal. Tem essa... Ainda tem essa dúvida, né? Mas vamos chamar de Palacete Tatuibi. O Palacete, antiga residência do doutor Trajano. Histórico, maravilhoso. Um monumento que deveria ser preservado. No ano passado, passou por uma pintura. A praça teve ali uma... Não vou dizer que remodelaram a praça, mas deram um tapa na praça. Ela ficou mais bonita, ficou mais limpa. Até porque o novo parque, o antigo zoológico Bosque Maria Tereza, passou a ter uma entrada praticamente na praça. E o projeto do Bosque é para que a praça seja a entrada oficial do Bosque. Ela está no centro da cidade, numa região que passa muita gente. Ela está ao lado do Terminal Central, então muita gente que está subindo, que chegou no terminal e está subindo para o centro. Está de cara com a praça, né? Passa na praça. E o que mais me toca o coração e comove é que muitos alunos e pais de alunos da ARIU passam por ali também. Então, imagina quem está numa cadeira de rodas, por exemplo, e tem que passar por ali. No meio dessa sujeira, no meio de caca de pomba ou de passarinho que tem ali, que deixa o pavimento, as pedrinhas portuguesas ali tudo branco. Pode escorregar, pode cair. É fedido, é sujo. E o palacete voltou, está pintado, está totalmente pichado novamente. Agora, no final do ano passado, foi assinado, foi aprovado pela Câmara Municipal uma lei, Lei Complementar 770 de 2016, que fala sobre a outorga do direito de construção, a outorga onerosa do direito de construir para a Unimed Limeira. Então, a Unimed está fazendo um novo hospital na região central. Foi alterado uma zona no plano diretor para que ela pudesse construir além do que era permitido pelo plano diretor. Em contrapartida, para que ela pudesse construir ali, ela se comprometeu a fazer algumas melhorias. Dentre elas, a reforma desse palacete. Então, já se passou quase um ano. O Mário Botion é prefeito... Que desleixo da prefeitura, hein? Há dez meses. Desleixo do prefeito Mário Botion. Se a gente somar o período de transição, um ano. Então, não moveu uma palha, não saiu do papel. Ah, mas é um processo complicado, é um investimento muito alto, o hospital ainda não saiu, não começou a sua construção. Eu entendo. Agora, e o paliativo? E a zeladoria que o Mário Botion falou tanto? A zeladoria é isso, é cuidar dos próprios municipais. Cadê a limpeza? Cadê a cuidar do jardim dessa praça? Cuidar do próprio palacete? Cadê a segurança do local? Aliás, houve uma cobrança de alunos do Senai também. O Bruno citou alunos do Aril, mas há dois meses, mais ou menos, acho que em agosto, houve uma reunião do Consegue, que a gente acompanhou lá no Senai. E os alunos foram ouvidos sobre as solicitações daquela região da cidade. O Senai também fica naquela região ali, próxima à praça. E eles falaram que ali é uma situação de insegurança, porque há um ponto de ônibus ali que muitos alunos utilizam à noite. E o local tem sido frequentado, inclusive, por usuários de drogas, enfim, por moradores de rua. Nós fomos até o local na época e, durante a manhã mesmo ali, encontrei vários moradores de rua, alguns fazendo consumo de bebida, enfim. Então, à noite, principalmente, a situação é mais perigosa. O bicho pega. De manhã, já não dava para andar sozinha por ali. A gente nem se aproximou muito do local, porque o Palacete de Itatuibi está fechado com alguns tapumes, mas tem aquela parte da escadaria que ainda tem um acesso ao público. Então, esse espaço tem sido utilizado por moradores de rua. E foi uma reclamação dos alunos na época. O doutor Júlio, vice-prefeito, participou dessa reunião, citou, inclusive, essa parceria com a Unimed. Diz que a obra para restauro do Palacete, inclusive, foi orçada já em cerca de 700 mil reais. Mas, de fato, até agora, então, a parceria não saiu do papel. É apenas uma previsão de quanto custaria esse restauro. Ele se comprometeu, na época, a algumas manutenções e informou, inclusive, que algumas manutenções tinham sido feitas na praça. A gente foi lá para conferir, mas o que fizeram foi só cortar o mato. Paliativo, né? Paliativo, cortar o mato, limpar ali o cocô, as fezes das pombas, enfim. Mas, de fato, o local continua abandonado. O Palacete continua fechado e tem sido, então, frequentado até agora por moradores de rua. Isso tem gerado, ainda, essas reclamações dos alunos do Senai que passam por insegurança ali. Bom, hoje de manhã nós pedimos uma nota da Prefeitura em relação a isso. Pedimos um posicionamento quando essa parceria vai sair do papel, quando haverá uma manutenção na praça. Mas, até agora, nenhum retorno, viu, Nani? Bom, estamos aguardando, então, o retorno da Prefeitura em relação a isso. E se você que está ouvindo o programa agora, aí no seu bairro, também tem um local público que está feio, pichado, mal cuidado, quer mandar a foto no nosso WhatsApp, nos ajude a fazer o programa, a gente vai até lá, a repórter Ana Paula Rosa vai ouvir os anseios da população e a gente coloca no Facebook da rádio também, para cobrar a Prefeitura todos os dias, né? Porque a gente citou apenas uma que fica no centro da cidade, mas se a gente percorrer os bairros por aí afora, com certeza muitos espaços públicos que poderiam ser muito mais aproveitados não estão sendo bem cuidados. Agora é meio-dia e 41 minutos. Tayla Ramos, a gente tem novidades sobre o Residencial Rubi. Exato, Nani. Na semana passada, a Prefeitura notificou a empresa que é responsável pelo loteamento do Rubi para que o que falta ali quanto a infraestrutura do local seja finalizado em 60 dias. Na verdade, é a empresa responsável pelo loteamento, os prédios já estão concluídos, mas ainda falta a ligação das redes de água e de esgoto para que a obra passe, então, pelas vistorias finais e seja entregue. A empresa já pediu prorrogação por várias vezes, essa foi a terceira vez e a Prefeitura fez, então, uma notificação a essa empresa que é responsável pelo loteamento para que entregue tudo em 60 dias, inclusive com as licenças necessárias. A gente vai conversar com a Marcela Ciscão, que é secretária de Habitação, sobre esse assunto. Então, boa tarde, secretária. Explica, então, para os nossos ouvintes. 60 dias é esse prazo final. Em 60 dias, então, pode ser que a obra seja finalmente entregue. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Nani. A todos aí da rádio, os ouvintes. Exatamente. A Prefeitura notificou na semana passada a Rubi Limeira Empreendimentos Limitada para que ela, em 60 dias, entregue essa obra com os licençamentos necessários aí com o concessionário, com o CAI, a entrega completa para a Prefeitura. Secretária, então, na verdade, a empresa já pediu prorrogação algumas vezes, duas vezes. Essa é a terceira vez que esse prazo para entrega é prorrogado? Na verdade, agora foi negada essa prorrogação, né? Ela havia sido prorrogada para o dia 31 de março. Quando a atual gestão assumiu, o prazo da loteadora era 31 de março. Ela pediu uma prorrogação. Na época, foi concedida até 31 de agosto. A empresa pediu uma nova prorrogação. E essa nova prorrogação foi negada pela Prefeitura e ela, então, notificou a empresa a terminar, né? Os serviços do loteamento aí, a parte de licenciamento, para que seja entregue em 60 dias. Com isso, a Prefeitura, né? Se a empresa não cumprir esse prazo de 60 dias, ela pode autuar, pode usar de outros instrumentos administrativos para que essa entrega se cumpra, né? E com isso, a gente consegue entregar os três condomínios aí para os habilitados que estão aguardando ansiosamente a entrega da chave. Boa tarde, secretária. O Bruno Bortolando. 60 dias depois de todos esses aditamentos, não é muito prazo, não? A Prefeitura não está muito boazinha com a empresa? Mais dois meses? Por que tanto prazo assim para a empresa? Boa tarde, Bruno. São prazos legais, na verdade. A gente tem feito os alinhamentos na semana passada, teve uma reunião com todos os envolvidos aí no empreendimento e o nosso objetivo é que se cumpra, né? Essas atividades até mesmo antes desse prazo. Mas legalmente, a Prefeitura só poderia dar o prazo de 60 dias. Ou seja, é um ato administrativo aí que tinha esse regramento. Secretária Anani, e se dentro desses 60 dias, que eu também acho, viu, Bruno? Concordo com você, acho que é um prazo muito longo, as famílias não aguentam mais esperar. Mas enfim, e se a empresa não cumprir esse prazo? O que acontece, secretária? A empresa pode ser autuada, Anani. Ela começa a receber multas, né, pra que isso aconteça. No último caso, a Prefeitura, ela pode tirar calções dos lotes que foram calçonados pra terminar essa obra ou fazer, no caso da Rubi Empreendimentos, tem alguns serviços que são previstos pelo seguro da Caixa, que é o dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que também pode ser acionado pra que seja terminada, então, a infraestrutura do loteamento e dê habitabilidade aí, condição de funcionalidade, né, pra torres. Secretária, e até então que a obra seja entregue dentro desse prazo de 60 dias, algumas famílias ainda podem perder o apartamento, porque houve uma convocação de 120 famílias, mais ou menos, que não compareceram às reuniões, enfim, não cumpriram alguns prazos. Então, algumas famílias podem ainda perder o apartamento? Como que está essa questão dentro da secretaria? Da parte do trabalho social que analisa a demanda, né, a gente fez uma segunda chamada da convocação na semana passada, e uma pessoa não compareceu e as outras compareceram e elas tinham uma obrigação com relação ao pagamento dos hidrômetros. Como isso tinha um prazo, a gente está esperando os retornos bancários pra verificar se isso foi feito, e essas pessoas, sim, correram esse risco de serem desclassificadas em função do não cumprimento dessas etapas, né. São vários quesitos, na verdade, que foram avaliados. Algumas pessoas compareceram e, inclusive, assinaram termos de desistência. A gente entende que essa ação que a prefeitura fez, ela é positiva nesse sentido, né. Muitas vezes a pessoa, ela não quer morar lá, ou tem com outras dificuldades, tem outras coisas em vista, e não toma essa iniciativa sozinha. Na hora que ela é convocada, a gente, numa conversa, consegue identificar isso, e já três vagas, então, foram liberadas pros suplentes. Dois já foram chamados, o próximo vai ser convocado aí nos próximos dias. Secretário, então, pra gente concluir com essa nova notificação que foi feita, a empresa agora, pra que conclua a ligação de rede de água e esgoto em 60 dias, a previsão, então, de entrega, a nova previsão de entrega aos moradores é em dezembro, e não existe mais chance de prorrogação, esse prazo pode mudar? Esse prazo pode mudar se essa empresa não cumprir essa notificação, né, porque a gente tá falando de obras, de licenciamento, coisas que estão no horizonte da empresa de cumprir. É possível que ela cumpra nesse prazo, ou até antes, e aí a gente faz a entrega da chave, mas se isso não acontecer e a Prefeitura tiver que tomar as outras iniciativas, com certeza o prazo pode ser alterado. Muito bem, nós conversamos, então, com a secretária de Habitação, Marcela Ciscão. Marcela, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço aí, boa tarde a todos. Boa tarde. Uma hora e 48 minutos. Bruno, é isso. É uma novela, né? Senta e espera. Mas eu acho que, independente de ser prazo legal ou não, é muito prazo. Pra uma empresa que já fez sei lá quantas prorrogações. Quando começou o Rubi, gente? Só me ajudem. Foi no governo Radish, é isso? Foi no governo Radish, início de 2016, né, a obra. A obra foi no início do ano passado, né? Começou em 2015, eu acho. Bom... Eu não vou precisar a data, mas eu acho que há pelo menos uns três anos. Pelo menos três anos, né? Agora, o prefeito vai, né, na foto da entrega da chave, ele vai aparecer. E agora? Pois é, pois é. O prefeito, numa situação dessa, tinha que ter ação de prefeito. Mais 60 dias pra empresa? Poxa, depois de tantas prorrogações... Olha só, porque 60 dias vai dar no Natal, vai dar praticamente no final do ano que já era o prazo. Mas é mais uma promessa de, ah, vai notificar e se não cumprir, dá mais pra... Não, não. O prefeito tinha que surgir, neste momento, e colocar... Enforgar a empresa. Entregar essas unidades pra essas famílias que estão esperando há tanto tempo. Ah, mas isso é do outro governo. O outro governo já não dá mais pra fazer. Quem tem que fazer é o atual prefeito. O atual prefeito tem que cobrar com firmeza essa empresa. E fazer e entregar logo. Não dá pra ficar prorrogando, prorrogando, prorrogando. E eu faço as famílias esperando. Eu acho, mais uma vez, 60 dias é muito prazo. É muito prazo. Que me desculpe até a legalidade desse prazo. Mas é muita coisa. Não dá pra deixar essas famílias esperando mais 60 dias. É, e a gente entende que são os prazos legais. No caso, por exemplo, ela citou. Se a empresa atrasar mais uma vez, o que vai acontecer é que ela vai pagar apenas uma multa. Mas e as famílias que têm contrato de aluguel, que estão esperando já há cerca de dois anos essa obra? Havia uma previsão inicial pra dezembro do ano passado. Muita gente, inclusive, não renovou o contrato de aluguel pra esse ano. Aí teve que arcar com novos contratos também, com multas pra que pudessem continuar em casa de aluguel. Enfim, essas famílias não vão ser ressarcidas em nada, né? Porque elas tiveram gasto, tiveram também multa de contrato e não vão ser ressarcidas em nada. E a empresa, então, paga uma multa e fica tudo bem. Não, e a multa tem que ser pesadíssima, né, Bruno? Pra essa empresa, né? Tem que ser uma multa pesada pra empresa realmente sentir no bolso, porque o contribuinte não é palhaço, né? Não, nem um pouco. E a gente sempre volta a falar o sonho de toda a família, a espera de toda a família. Há quanto tempo essas famílias já não estão esperando a oportunidade de ter a casa? Já devem ter passado por várias inscrições em vários empreendimentos imobiliários. E agora que foram sorteadas, que têm a chance, que estão ali, estão pagando, estão esperando, já estão esperando há mais de um ano essa entrega e fica nessa prorrogação, poxa, é muita burocracia pra sobrar pro cidadão, que não tem nada a ver com licença, com os problemas burocráticos, que quem tem que resolver são as empresas, mas a prefeitura tem que cobrar firme ali, tem que ser duro com a empresa, porque senão vai passar esse prazo, vão prorrogar de novo, aí fica a novela igual a história do ônibus, né? Olha só, a Drica Masqueto, ela diz aqui no nosso Facebook, é uma novela que não tem fim, a Sara Nascimento. Ele não está nem aí pra nós, faz pouco caso de nós, com certeza está falando do prefeito Mário Botion, falando sobre a polêmica do residencial Rubi. Vem cá, Gu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gu, senta lá do lado do Bruno. Não, eu vou colocar o Gu na história, porque a gente está falando sobre morosidades, né, Gu? Gu que veio fazer uma visita à Rádio Educadora, o Gu sempre vem, passou atrás da câmera aqui, viu, Bruno? Aí eu quero falar com o Gu, já tem a nova edição do Diário Tiger, e o que você acha dessa polêmica aí do Rubi? Você tem acompanhado, né, Gu? O pessoal que está esperando a casa própria, olha, meu amigo, está feia a coisa, hein? A Basílica da Aparecida do Norte fica pronta e não entrega esse Rubi. Que drama, né? Deixa eu falar uma outra coisa, você nota que pro povo, né, que eventualmente não pagou hidrômetro, já perde, a punição já vem em cima, né, já vai ser desqualificado. Agora a empresa que está aí, eu acho que é mais de três anos, porque essa novela está longa mesmo, está mais de três anos, daí não tem responsabilidade nenhuma. E nessa edição nova do Diário Tiger, está batendo muito? Não, eu não bato ninguém, não bato ninguém. Aliás, depois da inauguração do poço lá, aqui, né, esse cartaz é o cartaz do... Vamos mostrar daqui, deixa eu mostrar, para ajudar o Gu a fazer propaganda. Isso, com o apoio da casa aí, a gente vai fazer um stand-up. É, olha só. Vamos fazer stand-up na sexta-feira que vem, na outra sexta-feira, dia 20, fazer stand-up e relançar o CD de paródias. Paródias. Mas outra coisa, eu não aceito falar mal do... Você viu que eu estou com a camisa, né? Eu vesti a camisa do governo. Lã, o que é? Lameira, lameira. Ficou com o afundo do poço. Não, porque a gente... Mas eu fico triste, viu, Gu? Não, é muito triste. Porque falar... É claro, né? Você é um comediante, a gente entende que isso é uma crítica. Mas a gente fica triste quando a gente se refere à Limeira dessa forma, né? Porque a gente queria falar outra coisa sobre Limeira, né, Bruno? Sem dúvida. Outros assuntos, né? Sem dúvida. E eu fico muito... Eu fico triste, fico muito brava até com quem... Lógico, o trabalho do Gu é um trabalho humorístico, a gente entende. Mas quando pessoas falam, Ah, Limeira, nada anda, nada vai pra frente, não sei o quê. Não, tudo dá certo aqui, tudo vai pra frente. Até que, infelizmente, em algumas situações, parece que os políticos não querem colaborar, né? Poderiam, sei lá, agir de uma outra forma, agir diferente, né? Mas não fazem, né? Infelizmente. Bom, Gu, fala da edição, então, do Diário Tigers. Então, eu deixei o Diário lá. Ah, não, mas tudo bem. Mas você sabe... Olha aqui, sexta-feira, 20 de outubro. O que vai rolar aqui na sexta-feira? A gente vai fazer um show de stand-up. Ah, é o show, é o show de stand-up, entendi. Isso. Mas o astronauta que tá circulando aí, tá lá fora. É, né? E tá picante? Não, mas é de... É o básico. Eu errei um pouquinho a mão no sal. Tanto é que já recebi ameaça. Ah, tá salgado, tá. É, o pessoal ligou 10 horas da noite me ameaçando. Você salgou a santa ceia nesse, né? E aí não tem nada de errado. Só comento o que tá acontecendo. Tem um monte de coisa acontecendo. Por exemplo? Por exemplo, A gente tá com alguns problemas na Câmara. Não sei se vocês comentaram aí. Não fala nome. Não, não. Não, não. Não vou citar nome. Eu vi um post, né? Que o Hugo colocou no Facebook. É, que sexta-feira foi o último dia que o promotor deu para os vereadores se manifestarem sobre aquela situação lá da compra de votos. Ah, sim. Foi sexta-feira. Isso é um assunto público, né? Há um inquérito aberto no Ministério Público para apurar suposta compra de votos durante a eleição da nova mesa diretora, na eleição do Zé, na presidência do Zé Roberto, presidente da casa. E então, o doutor Bevilacqua, Luiz Alberto Segala Bevilacqua, fez uma notificação a todos os vereadores que votaram no Zé Roberto. A exceção foi o Wagner Barbosa e o Marco Xavier. Todos os outros votaram no Zé. E o promotor deu um prazo de 30 dias para que eles se manifestem, né? Que venceu na sexta-feira. Venceu na sexta-feira? Na sexta-feira, dia 6. Entendi. Você está acompanhando esse caso, então? Eu estou acompanhando esse caso, porque, assim como outras coisas, né? Outro problema que também está no Ministério Público é o fato da contratação do jornal Tribuna lá, né? Que também, que o jornal é distribuído gratuitamente. Ah, eu vi essa postagem que você fez também. Também lá. A gente está acompanhando de perto. Tem uma outra coisa estourando aí também. 5 mil, mais 5 mil pessoas fizeram, prestaram o concurso na Câmara Municipal lá. Eu falei com o Ivan sobre isso no colóquio, né? Também já foi para a Justiça esse caso? Alguns candidatos questionando. Está complicado essa gestão da Câmara. Está complicado, cara. E é isso. E o pessoal não aceita comentar, então é normal. Mas a gente está indo fiscalizando, está vendo? A gente faz humor, mas a coisa é séria. A gente brinca, mas ele está... É, você tem que entender o pano de fundo do humor, né? Tem que entender. E o fato do Rubi já virou brincadeira de mau gosto. Isso não dá piada. Seria cômico se não fosse trágico, né? Eu tenho muitos amigos que estão nessa situação. E essa camiseta, o que é essa aí? Gente, é a menina do chamado? O filme está com a... Esse filme é assustador, né? Não, não, mas deixa eu... Dá para mostrar? Bruno, a gente consegue ver? Dá, dá para ver. É só mostrar a barriga do Gu que todo mundo vê, né? Noveeducadora.tv está vendo. Lá na rotatória de Três Avenidas, que é a única obra desse governo... A Praça José Ponzo. Isso, tem um poço lá. Você viu que fizeram um poço? Tem um poço lá. E aí, está saindo essa menina de lá? Esse é o poço lá do Três Avenidas. Porque, na verdade... Vira lá. Gustavo estava focando. Olha lá. Aí, ó. Vamos ver. Limeira... Olha. Aí, barriga. Limeira rumo ao fundo do poço. Porque, na verdade... Ó, amigo meu defende até a morte. E eu sou amigo do governo. E aquele poço lá vai ser o símbolo desse governo. Porque eles... Acho que vai sair uma maldição desse poço. Não, não, não. Esse governo vai levar Limeira para o fundo do poço. E ali está o poço. Não. Eu, né, Bruno? Eu acho... A gente ainda acredita, né? A gente faz as críticas aqui. Aliás, essa praça... O Ivan falou esses dias, né? Transformar uma praça numa rotatória. É. Que não tem banco. Não tem, não. Não tem como você chegar naquela praça. Não tem faixa de pedestre. Não, é surreal. Se você chegar na praça, você fica ilhado. Você não volta mais. Se você quer sair de loja, praça. Ou se você joga dentro do poço... É, é loja. É loja. Acho que a saída. A saída deve ser no poço. Então. Estou falando. Mas, assim, qualquer... Vamos aos fatos. Qualquer coisa que fizessem ali seria melhor do que estava. Aquilo lá foi largado com as obras do piscinão. Estava lamentável a situação daquele local. Isso é fato. Então, qualquer coisinha que fizessem ali iria ser melhor. Fizeram a praça, parece que com materiais reutilizados de construção, acho positivo pela questão da sustentabilidade. O projeto foi da própria prefeitura, não teve custo. A execução foi da empresa do piscinão. Ainda assim, gastaram mais de 100 mil reais. Não sei pra quê, pelo que fizeram ali. Mas é uma praça que virou uma rotatória. Não tem faixa de pedestre, não tem rampa de acessibilidade. É só pra gente ficar olhando? E tem o poço. Ficou... E por que o poço? Ficou bem feitinho, vamos chamar assim. Não, ficou bonito. Ficou bonito bem. Agora... Não, eu não sei se... Pra que que fez o poço? Ficou um pouco over. Gente, eu não sabia essa história de poço. Vou mandar a Ana Paula lá. Agora, esse poço no meio da praça tem uma espécie de... Que medo, Taylan. Não é uma fonte de água, mas é uma... Ficou de luz. Tem uns spots de luz. E... Ficou bonito. Ficou bonito até. Mas pelo menos agora, no outubro rosa, podia ser rosa, né? Pô, aí... Pô, aí... Pô, aí... Pelo menos isso. Porque é azul, né? A prata tá azulada. É verde. E outro. Coloquem ali, pelo amor de Deus, faixa de pedestre. Como é que faz pra chegar ali? E jogar moedinha no poço. Ou deveriam acabar de vez. Então, fala, olha... Era uma praça, virou uma rotatória, não é pra pedestre. Então, tirassem a calçada. Por que que deixaram a calçada ali? Se não tem como você chegar na calçada? Enfim, são coisas que... Mas aquela chamada... Vamos checar essa história do poço? Porque essa menina aí desse chamado, ela é muito assustadora. Ela tem esse cabelo aí pra frente, ela não tem rosto, sei lá. Olha, eu tô com medo agora de checar essa história, viu? Tô com medo. Já é a ilha de Lost lá. Se eu chegar lá, não tem como voltar. Agora ele fala que tem a menina do chamado. Pois é, vocês querem me mandar lá? Poxa vida, viu, Nani? Mas a gente vai checar, sim, pessoalmente. Pois é, olha só aí o pessoal que está comentando, né? Dando boa tarde pra gente, que está acompanhando o programa. Olha só, a Rita Collins está fazendo uma reclamação, dizendo que na rua onde ela mora, a rua Vereador, o Isilon Vieira, Veloso, Quarteirão com a rua Belo Horizonte e a rua Equador. Mas ela não fala o bairro, e agora? Bom, ela tá dizendo... Belinhometo. Tem uma água parada por causa de uma calçada, tem que lavar todos os dias, a água não corre, fica parada 24 horas, quando chove, não tem passagem na minha porta, é um caos total. Ela está fazendo a reclamação aqui, a Rita Corres. Obrigada, viu, Rita? A gente vai tentar checar essa situação pra vocês. A Lucila Marques está colocando assim, cacá, 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 boa tarde, essa foi boa. Ela deve estar falando de você, viu, Google? Quando vem cacá, 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 é pra você, com certeza. O Ricardo Alves, muito bom começar a semana desta forma. Ele tá dando boa tarde pra gente, Nani, Tayla, Bruno, também para o Gu. A Sara Nascimento tá nos ajudando aqui, falando da obra do Rubi, que começou em 2014. Na verdade, eu fiz uma pesquisa aqui, Nani, a informação que consta é que começou no primeiro semestre de 2015, em janeiro de 2015, e aí depois, durante o ano, houve a seleção dos contemplados. Mas a obra mesmo começou em janeiro de 2015, então, mais de dois anos aí, quase três anos de obra já. Muito bem. Bruno, boa tarde. Não é só a Praça do Palacete que está abandonada, a maioria das praças da cidade estão abandonadas. Este governo não começou ainda, é lamentável. Acorda, Mário. Abraços do Beto Lima. Nani, eu, enquanto vereador, aprovei uma lei em 2015, se eu não me engano, de parcerias de praças. De parceria de espaço, não só de praças, mas de qualquer espaço público. Nós pegamos o que já existia, alguns dispositivos no plano diretor, atualizamos, ampliamos. Primeiro, para quem já cuida de algum espaço público, não ser tirado do lugar, para estar dentro da lei. Aconteceu até na última gestão. Eu me lembro do caso do garapeiro, que cuidava de uma rotatória, de uma praça. Tem algumas pessoas que têm horta, que têm parquinho infantil em área pública. Então, essa lei veio para resolver dois problemas. Primeiro, para deixar esse pessoal que já cuida dentro da lei. E segundo, para abrir a possibilidade para moradores, associação de moradores, empresas, fazendo as parcerias. Fazer o que o Dória está fazendo em São Paulo. A gente fez isso aqui, esse conjunto de leis, em 2015, quase três anos atrás, para que a cidade pudesse ter também. Tem muitas empresas, tinha mais de 30 empresas interessadas em adotar uma praça, adotar uma rotatória, adotar um espaço público. A parte legal já existe, a lei já existe. É só a prefeitura colocar em prática. Já tem o decreto, inclusive. Ah, mas não tal, não é o ideal. A gente nunca vai chegar no ideal se não fizesse, não botar para andar. E isso já está aí há um bom tempo. O ex-prefeito não fez. O atual também não está fazendo. E é uma alternativa, para não onerar tanto os cofres públicos. Fazer parcerias. E principalmente para ter aquela coisa do pertencimento, para os próprios moradores cuidarem do que é nosso. Você cuida da praça do seu bairro, com certeza até aquele cara que joga lixo na praça, que maltrata a praça, vai pensar antes de fazer qualquer coisa errada. Então, fica o apelo de novo para a prefeitura colocar essa lei na prática. Muito bem, uma hora e quatro minutos, a Vanessa Aparecida Dalfré. Ele não está nem aí para acelerar a entrega do Rubi. Está falando do prefeito. Porque ele tem casa e nós estamos passando humilhações, morando de favores na casa de pessoas e ainda pagando aluguel. O Luiz Antônio, da Vila Queiroz. Boa tarde, se fossem anos de eleições, já teriam sido entregues os apartamentos do Rubi para dar palanques e votos a esses políticos. Eles não perderiam esta oportunidade, é a opinião do Luiz Antônio, da Vila Queiroz. O Reginaldo diz o seguinte. Boa tarde, alguém da empresa que é responsável pelo Rubi não poderia dar mais informações? Vocês poderiam verificar essa possibilidade de agendar uma entrevista ou algo do tipo? A gente já tentou falar com a empresa, né, Taiva? Já tentamos algumas vezes sem sucesso, mas a gente continua tentando contato e se a gente tiver alguma informação, sim, a gente traz aos ouvintes. Boa tarde, KKKKK, rindo horrores com o Gu, a Carla do Jardim Laranjeiras. Obrigada, Carla, um grande abraço para você. Bom, uma hora e cinco minutos, a prefeitura se manifestou, né, Taila? Diz que daqui a pouco será enviada uma nota, então, a respeito do Palacete Itatuibi, né? Isso, da Praça Vitória e Bortolã. A gente não recebeu ainda essa nota da comunicação, mas estamos aguardando, Nani. Muito bem, uma hora e cinco minutos. Bu, obrigada por sua participação, viu? Obrigadão. Tá? E viu, você deveria ir lá na praça? Faz um vídeo lá, checando esse poço, se essa menina vai sair de lá, você vai bombar. Não vai entrar no poço. A gente precisava alertar a população, né? Porque, né, vai que acontece. É a Samara o nome da menina. Samara? Do filme, é. Samara. Falaram que o poço sai direto no piscinão, ali. E do piscinão, direto no tapu. Já cai no piscinão. Já cai no piscinão. Meu Deus. Gu, obrigada, viu? Viu a edição do Diário Tigers? É, é, 991-20-9494. Repete aí a propaganda. 991-20-9494. Obrigada, Gu. Boa tarde, viu? Uma hora e seis minutos. Não sai daí que tem muito mais educador. É meio-dia. Participe do programa. No rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia Volta Já. Mais que em Rádio Educadora Atenção. Está chegando em Limeira e região o incrível, o simpático, o gigante Robô Havan. São mais de dois metros de altura. O Robô Havan vai dar um show e divertir todo mundo. Agora vamos dançar comigo. Segunda-feira, dia 9, às 17 e às 19 horas, na Havan Limeira. Chegue cedo e participe do sorteio para fotos com o robô. Havan. Tudo num só lugar. A Unimed Limeira se importa com a saúde das mulheres. E especialmente neste Outubro Rosa, lembra a todas que realizar o autoexame é tão simples quanto trocar de roupa. Você pode encontrar nas lojas participantes desta ação nosso adesivo. Adote também o hábito de se cuidar. Outubro Rosa, na Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Educadora. Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kiu, o café de Limeira. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o padre Danilo. Estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro. Das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. Olá pessoal, aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o plano de assistência funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar, o plano funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir a sua família, assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto. Adquira já o seu. Ligue 0800-177-227. Bom Pastor. Viva tranquilo. Para tudo. A Casas Bahia está trocando todos os produtos das lojas, do site, do depósito, para você trocar absolutamente tudo na sua casa. Aproveite, porque está tudo com desconto. Troque seu smartphone por um J1 na Casas Bahia. O preço antigo era R$ 549, mas agora você paga só R$ 479. Isso mesmo. Só R$ 479 e até R$ 14 sem juros no cartão Casas Bahia. Você tem que aproveitar. Troca tudo, Casas Bahia. Educadora. Sua empresa está precisando de mais espaço para guardar documentos e mercadorias? Meu depósito tem. Ligue 3442-9555. Sensacional, imperdível. Nona Festa do Milho de Limeira, a festa da família. De 11 a 15 de outubro no Parque Cidade, ao lado da Ípica. Shows com Eduardo e Rafael, Lorraine e Ribeiro. Musical Arquivo, Banda Monalisa, Xande e Lennon, Moleque da Hora e outras atrações. Dias 12 e 15, a partir do meio-dia. Os melhores petiscos e derivados de milho que você pode imaginar. Dia 12, 9 da manhã. Santa Missa, com procissão e participação de todos os romeiros e romeiras. Realização cara. Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida. Apoio Prefeitura Municipal de Limeira. Não é isso mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio Dia. Uma hora e dez minutos, estamos de volta ao vivo pela Rádio Educadora e também em todas as plataformas digitais. Mande o WhatsApp 992-225-124. Deixe uma mensagem na nossa live no Facebook. A gente reproduz aqui para você. Uma hora e dez minutos, vamos às ruas da cidade, mais precisamente à Câmara Municipal, onde está a repórter Ana Paula Rosa. Boa tarde, Aninha. Oi, Nani. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Educadora Meio Dia. Pois é, estou agora na Câmara Municipal para falar de um projeto que está na pauta da sessão de hoje, que institui transparência nas listas Espera em Serviços Públicos de Saúde de Limeira. Estou ao lado do vereador Marco Xavier, autor do projeto, junto ao vereador Rafael Camargo, que tem mais informações. Bom, gostaria de saber então do senhor como que funcionará caso seja aprovado o projeto. Qual será o prazo de atualização e o executivo que deverá fazer essas medidas? Boa tarde. Oi, Nani. Oi, Ana Paula, Bruno e a todos os ouvintes da Educadora. Realmente, nós estamos com esse projeto já há algum tempo, em trâmite aqui na casa e hoje ele vai à votação. É um projeto, Nani, ouvintes, que institui o direito aos usuários da rede do Sistema Único de Saúde de Limeira de ter acesso às informações por meio de eletrônico e lista de espera do Serviço Público de Saúde, como consulta, clínicas médicas, especialidade, exame, cirurgia, procedimentos, enfim, e odontológicos também. A ideia é dar uma transparência maior para que todo cidadão, de fato, tenha conhecimento de onde está o seu exame, a que local da fila ele se encontra e qual prazo, aproximadamente, ele vai conseguir fazer esse tipo de exame. Então, é uma transparência. Nós vivemos num período de transparência 100%. Eu estava ouvindo no rádio, agora há pouco, você estava falando com o Ivan, lembrou bem de um projeto do Bruno, onde também dá a transparência dos conselhos de saúde. Então, é de grande importância que esse projeto seja aprovado na sessão de hoje. Acredito que todos os vereadores venham a ser aprovados e ele dá o direito ao cidadão. O mecanismo que vai ser implantado, Ana Paula, é a Prefeitura e o Executivo que vai definir. Eu estava lendo aqui os jornais, nós, esse final de semana, foi anunciado que vai ter o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão. Então, já é uma maneira de você ter um cadastro do cidadão e, através desse cadastro, você pode disponibilizar no site da Prefeitura, como existe já um 5-6, onde você entra e vê como que está o seu pedido de outras secretarias. E também a Prefeitura tem caminhado para vários setores nesse sentido. O aplicativo do SAMU é uma experiência que foi implantado. Então, nós queremos e a população pede, a população exige que tenham realmente a transferência, porque a doença não pode esperar. Então, o cidadão não pode ficar à mercê da boa vontade, às vezes, do Executivo, da Secretaria de Saúde, para saber, não ter nem ideia de quando vai ser feito o exame dele. Se você abrir o telefone aí da educadora, você vai ver informações de pacientes, de pessoas, de cidadão, que esperam há mais de oito meses, seis meses, para o seu exame, para a sua consulta. Então, é uma realidade e eu acredito que a Prefeitura vai conseguir implantar. Nós damos um período longo, um período de seis meses e atualizações a cada 90 dias. Exatamente. No texto do projeto, afirma atualizações a cada 90 dias. Gostaria que o senhor explicasse, então, como isso funcionaria diretamente para o paciente. É, o paciente, ele muitas vezes vão estar sendo aplicados, vão fazendo os exames e vai se renovando a fila. Nós falamos, nós sabemos que no SUS, a fila não é igual de padaria, onde você enfrenta. A fila tem prioridade, aqueles pacientes mais necessitados, eles precisam ter uma urgência, uma certa urgência no seu exame, na sua cirurgia, enfim, na sua consulta. Então, nós damos um prazo de 90 dias para que seja atualizado a fila e sim, para que tenha de fato, saber de fato qual que é a quantidade de pessoas que estão aguardando uma ressonância, uma tomografia, uma consulta com dermatologista, uma consulta com cardiologista. Nós sabemos que existem algumas especialidades com dificuldade profissional, então, o paciente tem que ter isso bem claro para ele. Nós não podemos esconder do paciente a falta de profissional, a falta de exame. Nós temos que deixar claro para o paciente o que realmente, como está a situação da nossa saúde, da nossa cidade. Então, esse projeto vem só nesse sentido, de dar maior transparência para a população de Meira no tratamento do SUS. E, vereador, há muitas reclamações que chegam ao seu gabinete em relação à demora de procedimentos na saúde? Sim, nós recebemos reclamação frequentemente, acredito que não só eu, mas outros vereadores também, de pessoas que têm procurado até a justiça, para que consiga um exame, às vezes uma ressonância, um exame de mais alta complexidade, para que não fique aguardando, entendeu? Então, esse projeto vem no sentido da população não ter que ficar andando nos determinados órgãos públicos de saúde, ou no posto de saúde, ou na policlínica, ou na Secretaria de Saúde. Ela possa, através da web, ela, ou um neto, ou qualquer outra pessoa, possa estar verificando qual que está a situação. Se, de repente, não anda, ela pode tomar as medidas mais cabíveis para que consiga esse exame. O que nós não podemos deixar é a população aguardando sem informações. E, às vezes, os postos de saúde não têm as informações precisas, porque se concentra na Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde tem um departamento específico para isso, que é a Unidade de Avaliação e Controle. Então, acredito que tem profissionais ali, acredito, não, sei que tem profissionais ali, capacidades que podem alimentar essa fila, manter isso atualizado, para que a população tenha uma clareza, uma transparência sempre melhor. A doença tem prioridade. Então, a saúde é de extrema importância para a nossa cidade. Eu gostaria, então, que, para finalizar, o senhor convidasse a população a participar da sessão da Câmara de hoje, que começa às 4 horas da tarde, que, entre outras pautas, terá apreciação, então, do projeto do senhor. Realmente, Ana Paula. Então, eu peço para que a população acompanhe. Hoje, nós temos também a transmissão pela educadora, nós temos também pelo site da Câmara Municipal, mas aqueles que puderem vir aqui na sessão e puder conversar com o seu vereador, aquele que tem mais afinidade, e mostrar a importância desse projeto ser aprovado. Nós não queremos apressar o Executivo, forçar o Executivo a nada. Apenas queremos que o cidadão seja prioridade. Então, acredito que hoje todos os vereadores vão votar em favor desse projeto, e não vejo motivo de emenda. O projeto é muito simples, ele dá direito ao cidadão, e toda a regulamentação do projeto e como vai ser implantado, fica a critério do Executivo, e, claro, nós podemos colaborar à medida que o projeto seja aprovado. Muito bem, conversamos então com o Marcos Xavier, vereador e autor do projeto. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Ana Paula, obrigado a educadora, obrigado a todos os apresentadores aí, que sempre têm dado espaço para a Câmara de Vereadores, para mim, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho. No momento político que nós vivemos, a população tem que estar ciente do que nós fazemos, e qual o compromisso nosso com a população. Então, o compromisso desse projeto e do meu trabalho sempre é para as pessoas que mais precisam, e assim nós esperamos que ele seja aprovado com louvor hoje nessa sessão. Então, obrigado a todos. Sessão da Câmara, a partir das 4 horas da tarde, transmissão pela Rádio Educadora. Ana Paula Rosa, para o Educadora, meio-dia. Muito bem, uma hora e 19 minutos, uma mensagem aqui do Zuin de Iracemápolis. Boa tarde, Nani. Governador de São Paulo vai estar em Piracicaba amanhã. Bora pedir dinheiro para a Santa Casa. Boa ideia, né, Bruno? Essa polêmica da Santa Casa, porque olha só, eu estou lendo aqui uma matéria do G1. Olha a situação lá de Piracicaba, sem acordo com a Prefeitura, Santa Casa de Piracicaba suspende 130 cirurgias. Bruno, será que essa situação vai acontecer em Nimeira? Não, Nani, a gente corre o risco. Corre o risco, uma vez que a Santa Casa depende do SUS, o SUS, ele é, vou chamar assim, ele é gerenciado pela Prefeitura. Então, depende do Governo Federal, mas também depende da Prefeitura. E depende do Prefeito, depende do Prefeito cobrar o Governador. O Prefeito teria que estar lá amanhã cobrando, o Zuin tem razão, cobrando o Governador, cobrando não só o deputado Miguel, mas outros deputados que possam ajudar, cobrando o Governo Federal e também tentando melhorar a contrapartida do dinheiro do município, do dinheiro local para a Santa Casa também. Uma hora e vinte minutos, Tayla Ramos, já temos a resposta do Palacete Tatuibi, né? Exato, é uma resposta bem longa, Nani, que nós recebemos agora da Prefeitura, eu vou tentar resumir um pouco aqui, mas é referente... Praça Vitório Bortolan Filho. Exato, referente à praça e também ao Palacete, a nota informa que o Palacete Tatuibi foi tombado como patrimônio histórico do município no ano passado, e desde então a Prefeitura iniciou uma reforma na praça e também no Palacete, com o intuito de reforçar a fundação do Palacete, mas por ter sido tombado então como patrimônio histórico, o restauro mesmo do prédio é necessário, e aí então, de fato, no final do ano passado, houve uma lei complementar aprovada na Câmara Municipal, permitindo que o restauro do Palacete acontecesse por meio de uma parceria com o Hospital Unimed, de acordo com a Secretaria de Urbanismo, os custos das obras seriam então de responsabilidade do hospital, e a legislação prevê também que a construção envolvendo a ampliação do Hospital Unimed, então, seja liberada pela Prefeitura por meio dessa contrapartida, de acordo com a Prefeitura, essa parceria então feita no final do ano passado continua sendo válida, e o processo de autorização então da ampliação do hospital depende dessa contrapartida, mas ainda não há previsão para o início das obras, então nem para as obras do hospital e nem para o restauro do Palacete, que é um prédio histórico. E aí, além das melhorias previstas então para o Palacete, há melhorias previstas para a Praça Vitório Bortolã, segundo a Prefeitura, duas vezes por semana é feita uma lavagem completa com água de reuso, e além disso, recentemente foi feita a poda das árvores e melhorias na iluminação, com o objetivo de reduzir o número de pássaros, que acaba diminuindo a quantidade de sujeira no local. E sobre os moradores de rua que têm frequentado o Palacete Tatuibi, a Prefeitura informou ainda que o CeproSom tem feito frequentemente atendimento social naquela área, então, resumindo, não há um prazo ainda para o restauro do Palacete. Muito bem, feito o registro, uma hora e vinte e dois minutos, agora vamos falar da 3R. Ou seja, nada. É, né? Nada. Nada. Metade da nota é aquilo que a gente já sabia, né? Não tem prazo, enfim, é isso, né? Não está igual o Rubi, né? Então, se a Unimed não cumprir, vai ficar lá. Continua lá. Larga lá. Pois é. Bom, falando de 3R Escritório Contábil, se você tem alguma dificuldade, procure a 3R Escritório Contábil. Você é pessoa física, empresa, é tradição com modernidade e qualidade. Olha só, encerramento de empresas, aberturas, licenças, renovações, tudo você resolve lá. O telefone é 3444-7780, rua Salomão Mansur, 286, no Jardim Nova Europa. Também tem site, viu, gente? 3R Escritório Contábil, ponto com, ponto BR. Tem atendimento online pra você. Uma hora e vinte e três minutos, vamos a mais um intervalo comercial. Participe do programa. No rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio Dia Volta Já! O que você quer? A Farmavip tem anticoncepcionais com até 30% de desconto. Medicamentos genéricos com até 75% de desconto. Isso mesmo, 75% de desconto em genéricos. E não para por aí. Medicamentos populares a partir de 95 centavos. 95 centavos. E ainda, medicamento pra hipertensão e diabetes com preços muito baixos. Consulte a lista de produtos e comprove. Barato mesmo? É na Farmavip. Sua saúde tem endereço certo. Rede Farmavip. Pra saber qual a Farmavip mais próxima, ligue 3444-1001. Na Autoescola Êxodos, você tira sua carta completa de carro e moto por apenas R$ 2.000. A Êxodos divide em 5 vezes no cartão sem juros. Ou em 4 vezes sem juros no cheque sem consulta. Faça a licença ou a transferência do seu veículo em 2 vezes sem juros. Parcele seus documentos atrasados em até 18 vezes. Se o seu veículo foi apreendido, a Êxodos faz a liberação no DETRAN. Autoescola e Despachante Êxodos. Avenida Fabrício Vampré, 266 Jardim Piratininga. 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. 3451-8787. Documentação Êxodos é a solução educadora. A Unimed Limeira se importa com a saúde das mulheres. E especialmente neste Outubro Rosa, lembra a todas que realizar o autoexame é tão simples quanto trocar de roupa. Você pode encontrar nas lojas participantes desta ação nosso adesivo. Adote também o hábito de se cuidar. Outubro Rosa, na Unimed Limeira. Cuidar de você, esse é o plano. Sabia que a educadora também é TV? É isso mesmo. Você pode assistir os programas da educadora com imagem. É só baixar os aplicativos gratuitos da educadora para celulares e tablets no portal educadora.am ou no canal da educadora no YouTube. É só digitar educadora.tv e pronto. Você se inscreve, curte o canal e assiste seus programas preferidos. Educadora, muito mais que rádio. Cada dia mais perto de você. Educadora. Está precisando de mais espaço para guardar bens, documentos e mercadorias? Meu depósito tem. Ligue 3442 9555. Móveis planejados e modulados é na Ciro Móveis. Móveis de alta qualidade e preço muito abaixo da concorrência. Há 69 anos vendendo qualidade. Rua Boa Vista 35. Boa Vista. 3451-3393. Educadora. Sensacional, imperdível. Nona Festa do Milho de Limeira. A Festa da Família. De 11 a 15 de outubro no Parque Cidade, ao lado da Ípica. Shows com Eduardo e Rafael, Lorraine e Ribeiro. Musical Arquivo, Banda Mona Lisa, Xande e Lennon. Moleque da Hora e outras atrações. Dias 12 e 15, a partir do meio-dia. Os melhores petiscos e derivados de milho que você pode imaginar. Dia 12, 9 da manhã. Santa Missa, com procissão e participação de todos os romeiros e romeiras. Realização cara. Casa de apoio romeiros de Nossa Senhora Aparecida. Apoio Prefeitura Municipal de Limeira. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo? Eu acho que tem que ouvir as pessoas. Precisa perguntar a opinião dos interessados. Tem que buscar o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou o novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros. Eu aprovo. O que me dá direito é escolher o meu futuro. E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em dois domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio Dia. Uma hora e vinte e oito minutos. Estamos de volta. E o Ricardo Alves, olha só, Bruno, lá da Bahia, está mandando uma mensagem para a gente, fazendo uma pergunta. Bruno, Thayla, ouvintes. Bruno Alves. Nani, eu precisava de uma informação, se possível. Estou atualmente no estado da Bahia. Estou a trabalho também morando aqui. Aqui, o sistema de biometria de eleitores já é obrigatório. Eu gostaria de saber se em Limeira também, porque sou eleitor da cidade. Aqui em Limeira já teve início, sim, o recadastramento da biometria, mas ainda não é obrigatório, pelo menos para as próximas eleições. Mas a gente vai trazer detalhes, inclusive, ao longo da semana, Nani, de como funciona esse processo aqui na cidade, porque teve início. Há, inclusive, agendamentos disponíveis, mas ainda não é obrigatório. Muito bem, Thayla Ramos. Agora, informações de serviços sobre imposto de renda. A Receita Federal liberou hoje consultas ao quinto lote da restituição do IR 2017. É isso mesmo. A consulta foi liberada hoje, mas os valores serão creditados no dia 16 desse mês. A gente conversa agora, então, com o Walter Cope, que é supervisor regional do Imposto de Renda, aqui em Limeira. Walter, boa tarde. Então, como que o contribuinte pode, então, realizar a consulta e saber se foi contemplado já nesse quinto lote? Boa tarde. Boa tarde, Thayla. Boa tarde aos ouvintes. Desde hoje de manhã está disponível essa consulta. O contribuinte pode fazer através da página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br. Também é possível consultar através de aplicativos para dispositivos móveis, celulares e tablets. E, havendo algum problema, no caso dele possuir código de acesso, ele já identifica o porquê que sua restituição não está incluída no lote. Walter, e para aqueles que caíram na malha fina entre 2008 e 2016, também há liberação neste lote agora de lotes residuais do IR. Exatamente. Há algum tempo, a Receita passou a adotar o sistema de restituição multi-exercício, que é a conjugação de todos os exercícios que ainda têm restituições a serem pagas e liberadas no mesmo lote. Conforme o contribuinte vai regularizando, aquele residual, aqueles anos anteriores, e este lote especificamente é ser acreditado na próxima segunda-feira, contempla de 2008 até 2017. Claro que a concentração maior é das declarações de 2017. Só para citar números, na região, não é no município de Limeira, mas na região que inclui Limeira, ou seja, 33 cidades da nossa circunscrição mais Limeira, nós temos 28.272 contribuintes recebendo quase 25 milhões de reais em restituição. Valter, agora existe a previsão ainda de liberação de outros dois lotes até o final do ano, é isso mesmo? E aí o contribuinte que declarou por último deve receber, então, a restituição nestes últimos lotes? Perfeito. Os lotes regulares que nós chamamos, eles terminam em dezembro. Todos aqueles contribuintes que entregaram até o último dia do prazo, ou até algum contribuinte que entregou após o prazo, e que sua declaração não apresente irregularidades ou tendências, estarão num desses lotes futuros. Se não saiu no de hoje, nós temos ainda o de novembro e dezembro. Depois disso, continua a liberação, mas os contribuintes que não receberam até o final do ano, é porque existe a necessidade de comprovação documental de alguma informação que esse contribuinte colocou na sua declaração, ou mesmo alguma inconsistência vinda do cruzamento entre as informações da declaração e aquelas que a Receita tem através de informação de terceiros. Walter, então, apenas para a gente reforçar, como o contribuinte pode fazer a consulta e saber se foi contemplado nesse lote? Há vários meios, tanto pela internet, como também pelo telefone, e um aplicativo também da Receita Federal. Exato. Eu sempre reforço que a entrega da declaração não é uma opção, é uma decorrência legal. Mas a entrega não é o último ato do contribuinte. Ele tem que entregar a declaração, e isso é a favor dele mesmo, acompanhar, monitorar a situação da sua declaração, uma vez que, em todo mês, todas as declarações são reprocessadas para ver se não há informação nova que mude o status de uma declaração. A melhor maneira que o contribuinte tem para acompanhar é cadastrar o seu dispositivo móvel, celular ou tablet, no aplicativo da pessoa física, no aplicativo IRPF, fazer o link entre o seu aparelho e o seu CPF, ou seja, lá na página da Receita, no ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, ele cadastra o aparelho, acompanhar a declaração é a função, entra lá e o seu celular é avisado através de uma mensagem de texto, sempre que ocorre algum problema com a declaração dele, ou então, quando ele tem a sua restituição liberada. É importante o contribuinte, durante os cinco anos em que a declaração dele está vigente, enquanto não ocorre nem prescrição e nem a decadência, acompanhar para não ter surpresas. Muito bem, nós conversamos então com o Walter Cope, que é supervisor regional do Imposto de Renda. Walter, obrigada pela entrevista. Ok, disponho, abraço a você e aos ouvintes. Muito obrigada, Walter, uma hora e 34 minutos, e neste fim de semana, duas mortes trágicas no trânsito, o acidente ocorreu em Limeira, mas as vítimas eram de Iracemápolis, Taylor. É isso mesmo, dois jovens de Iracemápolis que estavam então na Via Francisco da Andréia, um deles é o Maurício Guerra dos Santos, de 20 anos, e o outro, o Marcelo Aparecido Binati, de 32 anos, morreram no local do acidente, já na hora do acidente. O Carlos Guamidinho acompanhou, inclusive, essa ocorrência. Há um vídeo disponível no Facebook da Educadora, para quem não viu ainda o que ocorreu, uma situação muito triste. Ambos já foram sepultados ontem, chegaram a ser socorridos na Santa Casa de Limeira, ainda mais, infelizmente, faleceram, e as imagens de como ficou esse veículo são impressionantes, né? Eles perderam o controle do veículo por volta, ali, mais ou menos na altura da rotatória, que dá acesso à Avenida Araras, no Anel Viário, no sábado de manhã, de madrugada. Tinha chuva também, o que deve ter atrapalhado também a condução desse carro, mas, enfim, as imagens estão disponíveis para quem não acompanhou ainda no Facebook da Educadora. Muito bem. Bom, e a Prefeitura de Limeira aplicou uma multa à concessionária Electro, né, Taylor? Uma multa de cerca de R$ 133 mil, por conta aí de... Na verdade, foram árvores arrancadas, né, retirada de árvore, é isso, né? Exato, uma retirada irregular e legal de árvores. A Secretaria de Meio Ambiente aqui de Limeira recebeu uma denúncia anônima sobre a retirada de 89 árvores das espécies ficus e pinus em uma área ali próximo da Casa de Convivência, no Jardim Recanto Alvorada, e a retirada de árvores só pode ser feita com uma autorização e licenciamento que são expedidos pelo Departamento de Licenciamento e Fiscalização da Prefeitura e os serviços não teriam sido realizados, então, pela Electro de forma adequada. A retirada foi ilegal e, por conta disso, então, a Electro vai ter que pagar essa multa agora de mais de R$ 130 mil à Prefeitura e esse valor da multa, então, vai ser destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente aqui de Limeira. Muito bem, agora é hora de falar da Alecardo, isso mesmo, essa empresa limerense totalmente responsável, credenciada pela CETESB e pelo IBAMA, que compra papéis em geral, plásticos, garrafas PET, caixas de papelão, livros, revistas, enfim, tudo isso que fica acumulado na sua casa. A Alecardo também atende pequenas, médias e grandes empresas. Basta ligar, então, para a Alecardo, que fará todo o recolhimento desses materiais e também a destinação correta, ajudando o meio ambiente. Com a Alecardo, você cuida do meio ambiente e gera maior lucro para a sua empresa. Olha só o telefone, 3404-9393. A Alecardo fica na Avenida Lauro Corrêa da Silva, 3.160. E, claro, agora é hora de falar do Despachante Novo Mundo, com a ajuda do meu amigo Chico Mineiro. Despachante Novo Mundo, excelente atendimento, confiabilidade e segurança de vários anos de mercado. Licenciamento, transferência, primeiro emplacamento, renovação da sua CNH e comunicação de venda, tudo isso com parcelamento e até 12 vezes no cartão ou no cheque. Faça uma visita e descubra as vantagens e as facilidades para deixar sua moto, carro ou caminhão com a documentação em dia. Rua Luiz Pântano, 578 Parque Novo Mundo, em frente à Igreja Menino Jesus. Telefone 19-3442-8027 ou chame via WhatsApp. 19-974-080825, Despachante Novo Mundo. Esse é o Chico Mineiro, obrigada Chico, uma hora e 37 minutos, agora vamos ao Limeira em um minuto. Na Educadora, Limeira em um minuto. Educadora Notícia A Receita Federal liberou nesta segunda-feira, dia 9, as consultas ao quinto lote do Imposto de Renda 2017. Este lote também incluirá restituições residuais de 2008 a 2016. Ao todo serão pagos R$ 3 bilhões para mais de 2 milhões de contribuintes. Os depósitos serão feitos em 16 de outubro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve fazer a consulta no site da Receita Federal. A consulta também pode ser realizada pelo telefone 146. A Receita oferece ainda aplicativos para tablets e smartphones que permitem à consulta as declarações do Imposto de Renda. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio Dia Volta Já! Muito mais que rádio Educadora Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o Seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O Seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O Seguro DPVAT paga até R$ 13.500,00 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. O que você quer? A Farmavip tem anticoncepcionais com até 30% de desconto. Medicamentos genéricos com até 75% de desconto. Isso mesmo, 75% de desconto em genéricos. E não para por aí. Medicamentos populares a partir de R$ 0,95. E ainda, medicamento para hipertensão e diabetes com preços muito baixos. Consulte a lista de produtos e comprove. Barato mesmo? É na Farmavip. Sua saúde tem endereço certo. Rede Farmavip. Para saber qual a Farmavip mais próxima, ligue 3444-1001. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Danilo. E estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro. Das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. Educadora. Você já está sabendo da novidade? Climeira tem uma nova empresa de saneamento responsável por serviços de água e esgoto. Do grupo canadense Brookfield. E agora se chama BRK Ambiental. Mas o que mudou? É que agora tudo ficou azul. A BRK Ambiental é a maior empresa privada de serviços de água e esgoto do Brasil. E tem como principal foco você, o nosso cliente. Acesse brkambiental.com.br e se cadastre para receber novidades. BRK Ambiental. Agora tudo ficou azul. E estamos prontos para te atender. No Facebook da Educadora, você sabe tudo o que acontece em Limeira. É informação em tempo real. Todo dia, a qualquer hora do dia. Aconteceu. Está no Facebook da Educadora. O melhor conteúdo do Facebook. Com textos e vídeos exclusivos. É só acessar e curtir. Facebook.com.br Educadora AM. Educadora. Muito mais que rádio. Está precisando de mais espaço para guardar bens, documentos e mercadorias? Acesse meudepósito.net. Em qualquer lugar. É só ligar. Educadora AM. Meu invento. No rádio, na internet e também no celular. Educadora pega em qualquer lugar. Sensacional. Imperdível. Nona Festa do Milho de Limeira. A festa da família. De 11 a 15 de outubro no Parque Cidade, ao lado da Ípica. Shows com Eduardo e Rafael, Lorraine e Ribeiro. Musical Arquivo, Banda Monalisa, Xande e Lennon, Moleque da Hora e outras atrações. Dias 12 e 15, a partir do meio-dia. Os melhores petiscos e derivados de milho que você pode imaginar. Dia 12, 9 da manhã. Santa Missa, com procissão e participação de todos os romeiros e romeiras. Realização cara. Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida. Apoio Prefeitura Municipal de Limeira. Não ento mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio Dia. Uma hora e 43 minutos. Nesta parte final do Educadora Meio Dia, a gente vai falar sobre o Outubro Rosa. Só para enaltecer que a educadora também abraça esta causa. Agende a sua mamografia. Procure ali, que o telefone é 3404-3232. Uma mobilização geral nas redes sociais, nas escolas, com trabalhos de alunos. Muito legal sobre o Outubro Rosa aqui em Nimeira, né, Thayla? Pois é, Nani. Houve, inclusive, um mutirão de agendamentos para as mamografias que são feitas em parceria com a Secretaria da Saúde, com a Santa Casa. Esse mutirão de exames acontece agora até o final do mês e, realmente, a conscientização é muito importante. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, maiores são as chances de recuperação. Então, o exame é essencial. A gente sabe que muita gente foge da mamografia porque é um exame, muitas vezes, dolorido, enfim. Tem gente que tem medo, mas é essencial que não é feito. Vamos lá, vamos enfrentar, né? Vamos enfrentar porque é necessário. Então, para quem não procurou ainda, esse mutirão segue até o final do mês. O agendamento pode ser feito, então, com a Alic. Muito bem, Thayla. Até amanhã. Até amanhã, Nani. Bruno Bortolan, até amanhã. Hoje tem sessão da Câmara, estarei lá acompanhando os trabalhos. E amanhã, se tiver novidade, a gente fala. Eu vou acompanhar pela educadora no aplicativo e no AM1020 também. Um abraço a todos, uma ótima semana. É, o Bruno está indo almoçar agora no Manjar do Marquês. Todas nós, né? Porque estamos com fome, né, Bruno? Já passou da hora do almoço, né, Nani? Já passou da hora do almoço. Vamos correr lá. Todos juntos. Então, estaremos de volta amanhã. Muito obrigada por sua audiência e pela paciência também. Até amanhã, gente.